Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que vai fazer o concurso da PBH Assistência Social. O que não deixar de ver na parte de legislação do SUAS. Vamos lá? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixei aberto o próprio Word para eu ir conversando com vocês. O foco hoje é a parte de legislação do SUAS que vai cair tanto para assistente social quanto para psicólogo. Então a lógica é a mesma para os dois cargos. Nós temos português que é igual para os dois cargos. Legislação do SUAS que é igual para os dois cargos. Só conhecimentos específicos que a gente tem diferença. E aqui eu vou mostrar para vocês a legislação do SUAS. Que inclusive é uma matéria extremamente importante para esse concurso da PBH. Porque nós temos 25 questões. Tem mais questões em legislação do SUAS do que no próprio conhecimento específico. E quem dirá no português que nós temos só 5 questões. A parte de legislação do SUAS não pode ser negligenciada. Porque ela é muito importante para a objetiva e também para a prova discursiva. Porque é daqui que vão ser tirados os temas. Para que você possa dissertar nas 3 questões discursivas que você vai ter. Então eu não vou me ater a falar sobre edital. Já fiz a análise aqui. E aqui eu trouxe hoje para vocês os tópicos que a gente não pode deixar de ver. Essa parte de legislação do SUAS é a maior parte. É uma parte muito grande. Eu deixei aqui para vocês só os principais tópicos. Vocês vão perceber quem for um pouco mais detalhista. Que não está nem na ordem. Porque os tópicos que não eram tão essenciais. Que não estão dentro do que não deixar de ver. Eu já tirei. E eu deixei realmente só o que você precisa ver. Então de forma geral eu vou fazer um panorama. Vou passar por tudo. Mostrar para vocês o que eu elenquei enquanto prioritário em legislação do SUAS. Então se você está mais adiantado ou adiantada. Você vai perceber que teve um aqui que você não estudou. É isso que você vai fazer. Você vai complementar. Assim como nessa reta final. Você pode intensificar os seus estudos. Dentro desses tópicos aqui que eu vou mostrar. Agora se você começou há pouco tempo. E desses tópicos aqui você só viu o 2. Só viu o 3. Não tem como ver todos. Então eu vou mostrar o que seria essencial. E vou discorrer um pouquinho sobre isso. Então aqui nós temos. Legislação do SUAS. Tem o ECA. O ECA é extremamente importante. Assim como o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. E o Estatuto PCD. Esses 4 primeiros aqui. Estão voltados para grupos específicos. Para você que vai fazer o TJMG. Esses aqui então são extremamente importantes. Mas vamos pensar que você vai fazer só PBH. Está em cima do prazo. Você não viu nenhum desses. O ECA por si só já é gigantesco. Não dá para ver. Então essa aqui por exemplo. É uma normativa que eu não recomendo que você estude. Ela na integralidade. Se você estudou com o tempo. Ótimo. É a melhor opção. Agora. Se a gente está no dia 16 do 11. Sua prova é no dia 27. A gente está falando aí de 10 dias de estudo. Você não vai conseguir fazer o estudo disso aqui tudo. Neste caso. Eu não recomendo que você estude. Nem o ECA. Nem o Estatuto do Idoso. Nem a Maria da Penha. Nem o Estatuto PCD. Essas 4 aqui. Se você não viu. Faltando 10 dias. Não vai dar tempo de ver. Mas não quer dizer. Que você tem que ir para a prova. Sem conhecimento nenhum. Eu sugiro que você busque. Vídeos que tenham resumos. Dessas normativas. Ou então. Trabalhe em cima de questões. Aqui no canal. Por exemplo. Eu tenho vídeo. Que eu trabalho questões. Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho um vídeo. De uma hora e pouquinho. Que eu passo o Estatuto do Idoso todo. E ainda falo os principais tópicos. Eu tenho vídeo de Lei Maria da Penha. Só do Estatuto do PCD que eu não tenho nada. Mas você pode procurar alguma coisa mais resumidinha também. Para fazer o processo de estudos. Você que já estudou essas normativas. Não negligencie de maneira alguma. Até porque você pode utilizar do conhecimento que você adquiriu nelas. Para utilizar enquanto embasamento teórico ilegal dentro das questões discursivas. O que é muito importante. Mas nessa altura do campeonato. Você que não viu. Com 10 dias. Não dá tempo de ver. A Constituição da República Federativa do Brasil. Nos artigos 194 a 204. Que fala da parte de Seguridade Social. E aqui os artigos 203 e 204. Que falam da assistência. Só para quem realmente tem tempo. E quem já viu. Vai revisar. Mas quem não viu. Não dá tempo de ver também. Uma coisa que é essencial. Que infelizmente. Ou felizmente. Você vai ter que se virar para ver. É a LOAS. Que é a lei orgânica da assistência social. É a lei 8742. Que depois foi alterada pela lei 12.435. Em 2011. Isso aqui é inegociável. Não tem como ir para uma prova. Da assistência social. Sem ver essa lei. Ela é importantíssima. Ela é essencial. Assim como a PNAS. Que eu já estou indicando para vocês. Os artigos 2 e 3. Enquanto prioritários. Não deixem de ir para a prova. Não deixem de ver isso aqui. Antes de ir para a prova. É muito importante. Que vocês façam a leitura. E não apenas a leitura. Mas um entendimento. Que vocês construam conhecimento. Sobre a LOAS. E sobre a PNAS. A NOB SUAS. É uma outra norma importante. Que vai trazer muitos detalhes. Vai trazer informações. Que foram citadas na LOAS. E na PNAS. E aqui vem de forma um pouco mais detalhada. Então estou fazendo a indicação para vocês também. Se você só tem 10 dias. E você não viu LOAS, PNAS e NOB. Opte pela LOAS e pela PNAS. Mas se você tiver a possibilidade. Estude também a NOB. E você que já viu. Tem que trabalhar revisão. A tipificação para quem tem só 10 dias. Infelizmente não dá. Apesar dela ser extremamente importante. E com certeza vão vir questões que perpassam a tipificação. Como as unidades que são executadas. Os serviços. Ou então os serviços. Ou o público. Tem muita potencialidade de questão dentro da tipificação. Mas é uma leitura maior. É um documento que você tem que saber ler. Porque difere um serviço do outro. Em detalhes. Então você tem que saber a diferença da proteção social básica. Da especial de média. Da especial de alta complexidade. Tem que ter um pouco mais de detalhe. Para conseguir fazer esse estudo. Com 10 dias eu entendo que não é possível. Então se você não viu. Infelizmente não vai dar tempo de ver. Uma coisa que é muito importante. É a lei 10.836. Essa aqui é a lei do SUAS de BH. Como você vai fazer o concurso para atuar no SUAS de BH. É óbvio que você precisa entender. Como é que está organizado o SUAS de BH. Porque nós temos normativas gerais. Amplas federais. E nós temos uma normativa que é própria desse município. É importante ter esse entendimento. E fazer esse estudo. Dessa lei do SUAS de BH. Sobre a resolução conjunta do CNAS. Com o Conselho Nacional. Conselho Nacional de... Que me fugiu o que é. Mas é do LGBT. Acho que é alguma coisa de direitos humanos aqui. Que é a resolução número 1 de 2018. É importante fazer o estudo sim. Mas se nessa altura do campeonato. Você não fez. Infelizmente. Ele não vai conseguir ser feito nesse momento. Orientações técnicas do CRAS. Caderninho azul. Extremamente importante. Principalmente porque se você já viu o edital. Você sabe que eu não coloquei aqui. As orientações técnicas do PAIF. Volume 1 e volume 2. Então já ficou fragilizado. Porque você não tem o aperfeiçoamento do PAIF. Pelo menos o CRAS você tem que saber. Inclusive falando sobre o PAIF. Aqui no canal eu tenho uma aula. Que eu dei de forma específica. Então recomendo que você veja também. Não sei se tem algo específico sobre o CRAS. Mas aqui no meu canal tem muitas aulas. Sobre o PNAS. Sobre dentro da NOB. Eu falei sobre matriciamento sócio-familiar. Matricialidade sócio-familiar. Desculpa. Falei sobre pacto de aprimoramento. Sobre os planos. Sobre controle social. Tem muita coisa aqui no Instagram. No Instagram não. No Youtube aqui. Para vocês poderem ver. Concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. Para quem não tem tempo. Não dá tempo. Para quem não tem tempo. Não dá tempo. É redundante. Mas para quem não tem tempo. Não dá para ver. Vai focar realmente aqui no CRAS. Tá? Porque aqui no CRAS você já vai ver um pouquinho o que for. Mesmo de forma superficial do serviço de convivência. Mas não dá para aprofundar. Estou orientando. E é importante estudar um pouquinho sobre CREAS. Tenho que saber a diferença de CRAS e CREAS. De proteção social básica. Proteção social especial. De média complexidade. Proteção social especial. De alta complexidade. Pelo menos qual é a diferença de cada um. Quais são os objetivos de cada. Como que é feita essa condução do serviço. Quais são os serviços ofertados. E esses serviços ofertados estão dentro de qual unidade. Isso é uma coisa que a gente estuda lá na tipificação. Mas que se vocês estudarem por outros documentos norteadores. Vocês também vão ter acesso. A política municipal intersetorial. Para atendimento a população em situação de rua. É um decreto pequeno. Eu vou recomendar que veja. Até porque BH trabalha numa linha muito firme. Com a população em situação de rua. Já foi considerada referência nacional. Nesse atendimento. E como o decreto não é muito longo. Eu vou recomendar que vocês façam o estudo. Enquanto prioritário. Proteção social nos suas. A indivíduos e famílias. Em situação de violência. E outras violações de direito. Fortalecimento da rede socioassistencial. Minimamente você tem que entender. O que é a rede socioassistencial. Como que você fortalece. Como que você potencializa. Como é que você cria essa rede. Como que você articula a rede dentro do território. Se você entende isso. E consegue inclusive discorrer. Pensando que isso pode vir sim na discursiva. Não. Precisa estudar enquanto prioritário. Mas se você não tem esse conhecimento. No mínimo passar o olho. Para ter uma dimensão. Lembrando que. O que eu estou fazendo marcação aqui. Eu estou considerando aquela pessoa. Que tem 10 dias. E que viu uma coisinha ou outra. E precisa pelo menos ter uma dimensão. Do que se trata. Por isso que está ficando enxuto assim. Se você estudou o edital todo. É isso mesmo. Tem gente que estudar tudo. Tem muita coisa importante. Essa parte de legislação do SUS. Tem um potencial incrível. Para a objetiva. E para a discursiva. E quanto mais você compreende. Mais fácil fica. Para articular os assuntos. Articular as ideias. Para ter embasamento teórico. E legal. Lá no momento da discursiva. E também logicamente vai te ajudar na prática. Mas se você tem pouco tempo. Então aqui eu já estou elencando. Aquilo que é essencial. Do essencial. Do essencial. E talvez daqui você ainda tenha que torcer. E espremer. Para dar tempo de ver. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. 21. Fundamentos éticos. Políticos. E rumo teórico e metodológico. Para fortalecer o trabalho social com famílias. Isso aqui é importantíssimo. Você entender como funciona o trabalho. O trabalho social com famílias. Dentro da política de assistência. Como é que isso se traduz na prática. Mas isso é só para quem tem tempo. Nessa altura do campeonato. Quem não viu. Não vai dar conta de ver. Aqui. Benefícios e serviços de qualidade. Fala de segurança de acesso. Essa parte aqui é muito importante. Isso aqui ainda tem chance de cair na discursiva também. É importante estudar. E o aviso BH. Também é muito importante. Porque a gente está falando de um benefício. Eventual. Que é próprio. É um benefício municipal. Pode ser que venha uma. Duas questões do avise. Pode ser que venha algo do avise. Articulando com o 23 aqui. Então por isso que eu estou trazendo. Enquanto importante. Se você está com a corda no pescoço. Opte por ler o avise. E não veja esse aqui. E aí ficaria mais ou menos. Opa. Ficaria assim para vocês. Sem o amarelo. Isso. Relatórios técnicos. Socioassistenciais. Aspectos éticos. Técnicos e metodológicos. Esse estudo aqui. Na verdade. Esse caderno de orientação. Ele é muito bacana. É um caderno. Se eu não me engano. Ele foi produzido justamente por BH. É um caderno bem legal. Fala sobre relatório. Como é a construção. Só que se você não tem tempo. Não vai ser enquanto essencial. Vigilância sócioassistencial. Garantia do caráter público. Da política de assistência. Estudar a vigilância sócioassistencial. É muito importante. Entender como que ela funciona. Como que ela está organizada. O que é isso. É importante. Se você tem pouco tempo. Não vai dar para você ver. Ela é importante. Eu vou colocar de amarelo. Se você não tem tempo. Não vai dar para você ver. Veja um resumo. Busque uma coisa mais resumida. Inclusive. Se eu não me engano. Aqui no canal. Tem uma aula da vigilância. Porque eu já trabalhei. Na vigilância. E aí eu trouxe uma aula para os meninos. Com uma convidada. Que veio falar sobre a vigilância sócioassistencial. Se eu não me engano. Está aqui no canal. E por fim. Tem um artigo. Que é muito importante. Que fala da integralidade. Da proteção de assistência. Da assistência social. É um artigo. Só que dado tempo. Se você não viu. Não dá tempo de ver. Então o panorama. Daquilo que. É o essencial. Dentro do que é importante. Isso aqui tudo é importante. Tá. Não tem todo o edital. Aqui todo. O que já não era. Entre aspas. Importante. Eu já tirei. E deixei. O que não pode. Deixar de ver. Mas se você tem pouco tempo. Eu ainda torci. E deixei. O que é essencial. Que é. A LOAS, a PNAS, a NOB, a Lei do SUAS de BH, a Caderno de Orientação do CRAS, o do CREAS, que não é o do Governo Federal. BH já colocou o específico deles. Aqui o decreto que fala do atendimento à população em situação de rua em BH. O benefício eventual à visa que é de BH. E a vigilância. Seriam os tópicos mais importantes. Extremos, extremos, extremos. Para conseguir direcionar vocês. Então esse aqui é um panorama. Quem quiser ter acesso a esse documento aqui. Eu posso salvar ele. Posso disponibilizar para vocês. Só me mandar no WhatsApp. O WhatsApp está aqui na descrição. Vocês podem me mandar. E eu gostaria de aproveitar para fazer uma indicação para vocês. A prova está muito próxima. E a gente sabe que é muito importante fazer aquela revisão geral. Aquela revisão final. Pensando nisso, a Amanda, que é a minha parceira do Aprova S, está com um aulão de véspera. Que vai ser presencial. O aulão vai ser no dia 26. É no valor de R$ 89,90. E eu gostaria de mostrar para vocês tudo que tem incluso. Quando ela me falou, eu até assustei. Aqui tem uma explicaçãozinha. E ela fala. O que vem? Vem uma apostila com resumos em tópicos dos principais assuntos do edital. Então pensem em uma apostila que é bem direcionada. Essa apostila é em PDF. Se você comprar hoje, você já tem acesso a ela hoje. Se você não comprar hoje, comprar depois. O dia que você comprar, você vai ter disponível. E quem for no evento presencial, ainda vai receber ela física. Por que é quem for? Porque esse evento vai ser transmitido online. Então você pode ir presencial. Vai ser no Barro Preto. Que é ali na região central. Coladinho ali com o centro de BH. Mas quem não puder. Ou não quiser ir presencial. Não quiser se deslocar. Pode ver online. Vai ser transmissão simultânea. Ao mesmo tempo que vai estar acontecendo lá no Barro Preto. Vai estar acontecendo também na internet. Para você acompanhar. O aulão vai ser de 8h30 às 17h30. No dia 26 do 11. Um dia antes da prova. Além de ter acesso a essa apostila. Vocês ainda vão ter aqui dentro. Deixa eu ver se tem a informação aqui. Quem comprar vai ter acesso às gravações. Das revisões que foram feitas. Da parte específica de serviço social. Da parte de português. Da parte de discursiva e seguridade social. Eu achei muito interessante. Porque essas aulas aqui de revisão. Foram feitas para quem comprou o curso do Aprova S. Mas quem comprar o aulão de véspera. Além de receber a apostila. Ainda vai receber o acesso a essas gravações. Para poder assistir. E ainda vai ter direito. Aqui não está. Mas a Amanda já me confirmou. Há um simulado. E eu achei muito interessante. Porque você compra um aulão de véspera. Você pode revisar ali na reta final. Aqueles pontos que são essenciais. Que inclusive podem dar gatilho. Para você se lembrar. No dia da prova. Que é um dia depois. Você tem acesso ao simulado. Então você pode comprar. E já fazer o simulado. Não precisa esperar. Você já pode fazer. Pode ter acesso a apostila. E eu achei muito interessante mesmo. Esse simulado que foi disponibilizado. Que você quando comprar vai ter acesso. Além disso. Tem vídeos com a explicação. Comentário das questões. Então achei muito bem produzido. Muito bem organizado. Já conheço a Amanda. Já indiquei o curso dela aqui antes. Para quem queria fazer completo. Mas se você não conseguiu fazer completo. Esse aulão de véspera vai ser interessante. Não dá para você ir presencial. Então vá de forma. Veja de forma remota. Serve para o pessoal do serviço social. E da psicologia. Porque esse aulão de véspera. Está voltado. Para a parte de legislação dos SUAS. Que é essa parte que eu mostrei para vocês. Que é comum. Tanto para o serviço social. Quanto para a psicologia. Quando você fizer a aquisição. A parte do simulado. Que vai ter aqui. Esse simulado vai ter conhecimento específico. Do serviço social. Da psicologia não vai ter. Mas o português você vai poder aproveitar. Você que é psicólogo. E vai poder aproveitar também toda a parte de legislação dos SUAS. Em relação às revisões. Você vai poder aproveitar as revisões de português. Vai conseguir aproveitar as revisões de discursiva. E de seguridade social. Só não vai conseguir aproveitar a parte do conhecimento específico da psicologia. Mas de resto que são os bônus. Você vai conseguir. E o principal que é o aulão de véspera. Você vai aproveitar ele na integralidade. Porque está todo voltado para a parte dos conhecimentos dos SUAS. Então o valor é R$ 89,90. Eu achei um valor justo. Pelo tanto que vai ter. Tanto conhecimento que vocês vão ter. Porque nessa reta final. Qualquer dica assim. Que seja assertiva. É uma questão que você ganha. Então aqui a gente não está falando de uma dica. A gente não está falando de duas. A gente está falando de várias dicas. Pela pochila. Pelo simulado. Com a gravação comentada. E ainda assim. No aulão de véspera. Que é o aulão presencial. Então eu acho que é uma oportunidade. Estou fazendo essa indicação para vocês. Quem tiver interesse. Aqui embaixo tem o link. É só clicar no link. E você vai chegar aqui. Para poder fazer a compra. Comprem pelo meu link. Como eu sempre digo para vocês. Porque quando vocês compram pelo meu link. Os parceiros conseguem ter dimensão. De quantas pessoas estão chegando. Por meio do meu canal. E é assim que eu consigo alguns bônus. Alguns presentes. Algumas promoções para vocês. Então eu espero que você tenha gostado. Que tenha conseguido entender. O que não deixar de ver. Nessa parte de legislação dos SUAS. Espero que você possa aproveitar. Esse aulão de véspera. Assim como os simulados. E apostilas. Para conseguir intensificar. O seu processo de estudos. Se você gostou. Deixa o seu like. De antemão. Eu desejo que você faça. Uma excelente prova. Que você faça uma excelente prova. E que você possa ser aprovado. Se você gostou. Não esqueça. De deixar seu like. De compartilhar muito esse vídeo. E se você quiser adquirir. Só clicar aqui embaixo. Para você adquirir. Esse aulão de véspera da Amanda. Você vai quer ver o seu like. Vamos lá. Vamos lá. Evenly-vamos a Bela Esquipe.